E agora é um momento muito feliz e contente, né Tiago? E a gente fica muito honrado de falar dessa loja muito bacana lá no Paraguai Que é o Olympic Games, se você por acaso não conhece o Olympic Games Você pode entrar no www.olimpicgames.com.br Você tá vendo aqui na tela E o seguinte, eles tem lá no Paraguai três lojas muito grandes Com estacionamento, ar-condicionado Que mostram tudo mesmo relacionado aos videogames Que é praticamente o paraíso dos caras que gostam de videogame Tem no Shopping de Leste, no Shopping Vendome, no Shopping Gebuy Center também E eles tem desde videogames, jogos, tem acessórios, tem eletrônicos também Então, se você quiser saber o que tá acontecendo no mundo dos videogames Além de ver no Game Over, você pode ver também lá no Olympic Games O seguinte, se você por acaso é um revendedor de jogos Eles falam o seguinte pra vocês Quem vende games, compra aqui, compra aqui não, compra lá Compra lá no Olympic Games porque você vai ter um preço muito bacana E vai conseguir revender por um preço muito baixo Para os seus clientes ter um lucro bem maior Então, pensou em videogames, pensou em Olympic Games Eu falei pra vocês também que tinha promoção, né? É verdade, promoção, sempre vai ter promoção Todo o programa está mostrando uma coisa muito bacana pra você O que vai rolar assim? E hoje a promoção é de Playstation 3 Com preço muito bacana Dá uma olhada no site Ou chega correndo lá no Olympic Games Que eles estão com preço menor Jamais visto pro Playstation 3 Corre lá que agora é hora de comprar o seu Playstation 3 Tem também promoção no controle do Playstation 3 Então corre lá pro Olympic Games Que é sensacional Não perca essa semana Vale a pena correr lá no Olympic Games E semana que vem a gente fala mais uma promoção, né? É, isso aí Cada semana a gente vai mostrar uma coisa bacana Então fica esperto Pensou em videogames Pensou em acessórios Pensou em eletrônicos Lembrou da Olympic Games É isso aí Tchau Tchau Tchau